Música Pua mãe, ela é nossa mãe Minha? Ha 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 Ela dizia que nos amava Então Magia e p... Esse lugar foi Termina o que você ia falar Seja o que for, não olhe para baixo Por quê? Sério que você vai ficar vendo essa mulher feia Em vez de se preocupar com seus amigos? Você vai ficar reclamando? Até que enfim Isso dá bastante E aí? Tá com o quê? Eu te pedi, quero agora Não peguei referência E aí? Agora peguei Temos que jogar essa bolha neles Eles brigam demais, né? Vamos De nada Oh, não Que explosão foi essa? Explosão? A bolha O quê? Nada, né Brian? Já entendi tudo Tua bruxa de minha tigela? O que houve? A Diana deve errar nessa poção como sempre Resolve isso Porque, né? Você vai estudar aqui Agora eu sou obrigada a estudar aqui Que lixo Pai? Acordou? Ele tava sonhando Estranho Eu, hein? Venha comigo, Diana! Então? Só eles falarem que querem trocar de lugar Pra vocês trocarem de lugar É só falar que quer Entendeu, miga? Ah! A Diana tá sendo falta Vou trocar de roupa É lindo lá fora Qual eu escolho? A vermelha Diana? Meu cabelo São lindas O quê? As nuvens Vem, 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 vem Oi E isso vai acontecer Agora pega Apelou Vamos subir Eu venci Tem certeza? Pra vocês trocarem de lugar É só falar que quer Trocar de lugar Voltei! Tinha que ver como eu peguei ele Diana? Me perdoa e, hein E aí Hein Ah Hahaha Eu E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto